Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan Aí galera, como é que tá agora de manhã? De manhã, vai dar 8 horas de manhã agora 7 horas e 53 minutos 7 horas e 53 minutos 7 horas e 53 minutos 1 minuto todo o jogo 4 minutos para ele Bom dia, Brasil Vista Jovem Pan Nessa quinta vida Chegando aqui em Marília, por lá Caraca, a boca não tá nada boa não Acerração, a nebrina e um chupisco, a garoinha Caroa Aqui a Serra de Mairi Forã Ouvindo uma Jovem Pan Pra ficar informado, né Quinta-feira Dia 16 hoje É, já passou do meio do mês, hein galera Tá indo embora, hein O mês tá indo embora Deu uma entrega e fazer aqui em São Paulo Depois vou pra Salto Fazer a última E aí E aí, bora pra casa Descansar Descansar Graças a Deus Mais uma viagem Vai ter uma mudada no tempo, hein galera Minha blusa eu já larguei em casa Eu já não tô carregando mais junto Mas tem uma mudada no tempo Mas parece que é hoje, amanhã, domingo Parece que Já volta A temperatura Dá uma Mais subida de novo Vai de pôr, hein Vai de pôr, hein Vai de pôr, hein Vai de pôr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL